Suatê, batido, Marlê Marlê não é pai Na base que tá, ó, pedra, pedra É o MC Cheque acabando com tudo Ele, ele não deu valor, agora quer correr atrás Perdeu o otário que ela não te quer mais E lá, e lá no Instagram, nós tá gravando story E por trás da telinha você tá nervoso, boy Suiz, tá nervoso demais Tá vendo suas historinhas jogando a bunda com pai Suiz, tá nervoso demais Tá vendo suas historinhas jogando a bunda com pai